Olá pessoal, Clássico do canal Conhecendo Rações. Hoje você vai conhecer aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ração Dog Shone Vegetais. Ração que está fazendo bastante sucesso aí no comércio, tá? Dog Shone trata-se aí de uma ração premium, vegetais como eu já disse, adulto para cães médios e pequenos e ela tem corante, tá? Ela tem corante. E ela estampa aí, ela escreve realmente que tem os corantes, tá? Ela vai trazer uma estamparia bonita e uma sacaria top. A Dog Shone capricha demais na sacaria, nas embalagens, tá? Todas elas são muito reforçadas e de muita qualidade. Até hoje, eu não vi nenhuma ração da empresa Dog Shone que tenha aí embalagens ruins, tá? Todas são top mesmo, tá bom? Vamos começar então pela qualitativa do produto. Mas que legal, veja, ó, ela estampa, tá? Ela estampa aí que ela é para animal aí de porte médio e pequeno. E isso é muito legal, tá? Tem empresa aí que não está fazendo isso. E ela faz, ela deixa aí estampado aí que é para cães de porte médio e porte pequeno, tá? Vamos começar então pela qualitativa do produto, ó. Farinha de viseiras de frango, top, muito bom. Farinha de carne e ossos. Se fosse farinha de carne, seria muito melhor. Farinha de carne e ossos é mais ou menos. Milho integral moído. Farelo de trigo. Farelo de soja. Farelo de soja em ração que eu não gosto e é muito farelo, tá? Quirera de arroz. Gordura de frango aí é top. Óleo de salmão é top. Palatabilizante, a base de fígado de frango, top. Como plus ela vai trazer aí zeólita e extrato de yuca. A yuca aí para reduzir o cheiro das fezes e a zeólita para reduzir aí a umidade, tá? Muito bom. E ela vai trazer polpa de beterraba, pés, levedura de cana. Aí eu já não gosto, tá? Deveria ser levedura de cerveja ou de cervejaria. Levedura de cana em ração para animal, para gato, para cachorro aí, que é o meu ramo aí. Eu não gosto, tá, jóia? Então, ela vai começar aí com os minerais e com as vitaminas. E os minerais aqui no caso são orgânico, tá? Show de bola. Aí eu gostei, tá? E aí então, ela vai começar, ó. Aroma de vegetais. Então, ela tem aroma artificial, tá bom? Aí ela vai trazer, ó. Corante alimentício. Amarelo crepúsculo, amarelo tartazina, verde. E ela escreve, ela estampa na capa. E isso eu gosto bastante. Ó, dióxido de titânio, tá? Que é aí um processo químico que a ração passa aí através dos corantes, tá? Então, ela vem, estampa e coloca aqui. Você compra se você quiser. Se você quiser comprar, você está consciente, tá? Porque o nosso canal está aqui para ajudar. O nosso canal, pessoal, não é para chegar aqui e falar mal da empresa. E dizer para você assim, olha, não compra essa ração porque ela tem isso, ela tem aquilo. Não. O nosso canal, ele vem e informa, tá? Corante não é legal, tá? Mesmo sendo um corante alimentício, não é legal aí para o seu gato, para o seu cachorro. Por quê? Porque ele vai alimentar basicamente só disso, né? Então, ele vai comer. O corante que tem na ração, ele vai comer de manhã, ele vai comer à tarde. Tem gente que dá até três vezes a refeição no dia. Então, o animal pode se alimentar aí três vezes comendo corante. E isso não é legal. O corante aqui é o mesmo corante que o humano come ou toma no refrigerante. Se você for ver hoje, 90% ou mais do que você compra aí como alimento tem corante, tá? Nos embutidos tem, nos refrigerantes tem. Naquele que você pensa que não tem, tem. Nos remédios tem também. Na maioria, mais de 90% dos remédios tem corante também, tá? Mas o que acontece? A gente é mais fácil de controlar. Você fala, ó, tomei ontem, hoje eu não vou tomar, né? Ah, eu comi esses dias aí, hoje eu não vou comer esse produto não aí que tem corante, chocolate, né? Ah, eu comi outro dia aí, hoje eu não vou comer não. Já o animal é mais difícil. Porque o animal vai se alimentar, se você fornecer uma ração com corantes, ele vai se alimentar basicamente daquilo ali. E não é legal. Pode dar problema aí no futuro, tá? Problema de rins, pele e outros problemas mais. Mas o nosso canal existe pra isso aí. Pra orientar, tá? Então a gente vem e fala, ó, vamos separar o produto por partes? A proteína eu gostei, isso eu gostei, isso eu não gostei, tá? Aí você compra, se você quiser comprar. Se você quiser se orientar aí pelo canal, a gente tem bastante vídeo, faz um tour pelo canal aí, tá? A nossa proposta aqui não é chegar e meter o pau na empresa, porque a empresa tá produzindo isso. Olha só, é uma cadeia, pessoal, tá? É uma cadeia cheia de engrenagens. Vai ter o fornecedor da embalagem, vai ter a estamparia, tudo isso tem gente trabalhando por trás disso. Tem a empresa produzindo o alimento, tem outra empresa que produz o corante. Então o nosso foco não é chegar aqui e falar, não compra isso, não faz isso, não faz aquilo. Não, você faz o que você quiser. Lembrando sempre que a sua melhor orientação para o seu animal é, na parte médica, o doutor veterinário. Tá? Então eu não vou chegar aqui e te indicar remédio, te indicar e te indicar aquilo. Não, isso quem tem que fazer é o doutor veterinário. Na parte de alimentação, é outra coisa. Aí é o nutricionista ou nutrólogo. Tá? Pet. Esses dois aí. Se você tiver em dúvida aí que ração você vai dar, ou se você tem uma ração e quer tirar uma dúvida com um profissional, você deve procurar um nutricionista animal ou um nutrólogo. Falar, ó, eu estou dando essa ração, ele vai te orientar. Continua com ela. Ou ele vai falar, não, troca por outra, tá bom? Que o nosso canal aqui não é indicar para você o que você tem que dar para o seu animal. A indicação do nosso canal é você conhecer o produto, tá? Essa é a nossa indicação, tá bom? Você aí faz o que você quiser, procurando sempre uma orientação profissional, tá bom? Vamos partir aqui para os níveis de garantia. Mas antes eu quero comentar aqui sobre a composição básica do produto, a qualitativa. Do que eu gostei e do que eu não gostei. Eu gostei bastante da farinha de vísceras de frango. Eu gostei bastante da parte de gordura dela. Gostei muito aqui que os minerais são orgânicos. Parabéns para a Dog Shone. Gostei da embalagem, gostei da estamparia. E do que eu não gostei? Obviamente eu não gostei aqui dos corantes, que são todos artificiais, tá? Não gostei aqui do diócito de titânio. E isso foi a parte que eu não gostei. Mas no demais aí, eu gostei, tá bom? Vamos partir então aí para níveis de garantia do produto. Proteína bruta, 23% da proteína boa que ela tem. Com farinha de vísceras de frango. E aí farinha de carne de ossos, que é mais ou menos, tá? Extrato etéreo, 9%. 9% de gordura boa que ela tem aqui, que é a gordura do frango, tá joia? Matéria fibrosa, 3%. Tá 10, é muito bom. 3% é o número ideal. Matéria mineral, 8,5%. Então um pouquinho alto. Se ficasse no 8 aqui, seria bem melhor, tá? E vamos descendo, ó. Ela traz como plus. Zéólita, extrato de uca, ômega 6, ômega 3, tá? Energia metabolizável do produto, 3.580. Não gostei tanto assim. 3.600 aqui no canal, você já sabe que é aceitável, né? Então ela está bem próxima aí do 3.600. Mas o ideal, que aqui no canal a gente considera, é 3.700 pra cima, tá? 3.580 aí, próximo dos 3.600. Digamos aí que está aceitável, tá joia? Então tá aí. Você conheceu a ração Toxone vegetais? Está usando? Já usou? Teve experiência? Está tendo experiência com ela? Me conta que eu quero saber. Coloca aí nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, toca no sininho pra receber todas as notificações e deixa o seu like aí pra ajudar a gente a trazer bastante vídeo aí pro canal, tá? Lembrando aí que você que pediu sua ração mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar no canal, tá bom? Tem aí, ó, muito, 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 muita ração. Mas muita mesmo pra chegar no canal, tá bom? Vou te mostrar o grão dela agora. Agora, o cheiro é bom, o grão, na minha opinião, beira a perfeição, tá? Uma coisa é eu não gostar do corante, tá? Uma coisa é eu não gostar do diócito de titânio aqui. Mas outra coisa é o grão. O grão caprichato, top, top mesmo. Tem ração aí brutal, super prêmio, bababababa no mercado aí que não tem um grão espetacular como esse. Tá muito bem acabado mesmo. Tem uma gordurinha boa, deixa uma gordura na mão, o cheiro é muito bom. E ela tem vários grãos aí, pessoal, bem parecida aí com a Especial Dog Vegetais, tá? Ó, tem uma gotinha verdinha. Tá? Que você já sabe que tem um corante. Tem um mocinho. Tem uma bolinha marronzinha. E tem aí uma outra gotinha aí, laranjinha. E tando aí talvez uma cenourinha, né? Pessoal, ela tem transgênico. Tem conservantes BH, BHT. Normal, porque não é qualificada aí como alimento natural, tá bom? Preço dela, R$ 135,00 na saca de 15 quilos. Tão logo o quilo vai sair R$ 9,00 na saca, tá joia? É um preço bom para um alimento prêmio, com números bons, tá? O preço não é ruim, não. O preço é bom. Ela contém no corante, se você compra, se você quiser, você fornece, se você quiser. A nossa orientação já foi passada, de que o corante não é legal para os animais ao longo do tempo. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. E até uma próxima aí, tá joia? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.